Aleluia, paz do Senhor irmãos, louvamos a Deus por sua bondade, por podermos estar na sua presença, queria convidar você para abrir sua Bíblia em Josué, capítulo de número 4, versículo 19 até o versículo 22, vamos ler alguns versículos aqui, Josué capítulo número 4, versículo 19 diz, subiu pois do Jordão o povo no dia do primeiro mês acamparam-se em Gilgal do lado oriental de Jericó, as doze pedras que tiraram do Jordão levantou-as Josué em coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam estas pedras, farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou este Jordão a seco, amém, glória a Deus, glória a Deus. queridos, podem sentar, meus irmãos, eu não sei se você é do tempo que sentava para ouvir história que era contado, que o avô contava, que a mãe contava, histórias antigas que parece que eles não queriam que fosse esquecida, então sentava lá um dia, me lembro de muitas histórias do meu avô, ele contava histórias da família, histórias do meu bisavô que eu não conheci e proezas e coisas, algumas engraçadas, outras histórias ruins, mas acabava que a gente vivenciava algo que a gente não estava presente, acabava vivendo aquele momento no sorriso do meu avô, nas suas expressões, parece que a gente ia viver aquele momento, os irmãos percebem, que as histórias hoje, elas são perpetuadas na internet, mas elas não são contadas, não se para para ouvir histórias, e é interessante que Josué, ele viveu em um tempo muito remoto, um tempo remoto, um tempo muito diferente do nosso tempo, mas havia uma preocupação em Josué, a preocupação de Josué era a geração que vai vir, ela precisa saber as coisas que Deus fez no nosso tempo, na nossa época, porque vai que esta geração conheça Deus um pouco diferente e nem saiba que Deus fez tantas coisas maravilhosas, às vezes começa a viver ser um Deus que é simplesmente um Deus sociável, que une as pessoas para que eles vivam em sociedade, para que eles tenham uma comunidade juntas, tomam um café de vez em quando, assam uma carne junto, e vamos pescar junto, vamos dar uma passeada juntos, e Deus vire somente um Deus que nos reúne como uma comunidade, amigos, irmãos, e Josué está dizendo, não Deus é muito mais do que isso, eu não quero que a geração futura lembre somente de um Deus que fez um povo para estar juntos e andar juntos, e ele, é interessante que se nós lermos o texto, nós vamos ver Josué parado com milhares de pessoas para atravessar para o outro lado, e Josué está esperando um sinal de Deus, esse sinal chega, quando o Jordão se abre, milhares de pessoas passando, os pés dos sacerdotes que tocaram o Jordão, a pior tempo do Jordão era no tempo da cheia, as águas vão se amontoando, a Bíblia diz, seca até no mar morto, tudo vai secando, e para cima tudo vai inundando, e a nação de Israel vai passando, irmãos, e é interessante que ele pega pedras lá do fundo do rio, eu creio que não deveria ser pedras pequenas, porque para ficar para gerações futuras, devia de ser pedras grandes, eles devem ter montado ali uma coluna muito grande, resistente, para ficar ali marcando a beira daquele rio por muito tempo, deveriam ser pedras grandes, eles tiraram lá do fundo aquelas pedras e as colocaram nas margens do rio, e talvez houve uma pergunta, é claro, Josué ele manda colocar aquilo e explica porque ele estava pedindo para colocar aquelas pedras naquele lugar, eu vejo aqui a preocupação de um líder, irmãos, que não estava preparando um povo só para ele, que não estava preocupado só com a sua geração, ele estava preocupado com a geração vindoura, com aqueles que haveriam de vir, de como seria o futuro desta nação, se você for em Juízes, capítulo 2, versículo 10, você vai ver que Josué tinha razão, nós vamos chegar lá, mas você vai ver que Josué tinha razão na sua preocupação, a preocupação de Josué era uma preocupação muito lógica e muito verdadeira, eu me lembro que alguns anos atrás, eu pregava sobre um tempo que viria, em que um perguntaria para o outro, vovô, é verdade que falava em línguas da Assembleia de Deus? Porque agora já está vindo uma nova forma de batismo com o Espírito Santo, que os sinais não são mais línguas, porque fica bem mais fácil eu dizer que sou batizado com o Espírito Santo, sem falar em línguas, é mais fácil, porque que sinal há desse batismo? E a busca, a busca que me ensinaram a buscar, busque porque Jesus vai te batizar com o Espírito Santo e eu fui buscar, eu falei em línguas a primeira vez e pensei que era da carne, mas continuei orando, parei de falar aquela e segurei e disse, eu não quero o negócio da carne não, eu quero coisa do Espírito e fui, continuei jejuando e orando e buscando até que fui renovado de uma forma poderosa e o Espírito Santo sobre a minha vida me usou não somente em línguas, mas em muitos outros dons que vieram acompanhando e ajudando-me no ministério que ele me entregou mas o ambiente em que eu me criei irmãos, o ambiente em que eu fui formado espiritualmente ele influenciou para esse desejo, esse desejo me influenciou, esse desejo foi influenciado pelo ambiente em que eu estava vivendo, quando você vê uma pessoa direita, honesta, boa, querida, amável, que se criou num ambiente de conflitos, mentiras, o que você diz? Cara, isso é um milagre, não é assim que você fala? Esse rapaz ser direito é um milagre porque o ambiente onde ele se criou é terrível, não é assim que a gente fala? E quando é o contrário, quando alguém se criou num ambiente de paz, de harmonia, de alegria, de espiritualidade, de graça, de comunhão e o cara dá uma coisa ruim, você diz assim, como é que um cara foi dar uma coisa tão ruim no ambiente em que ele se criou? Sabe porquê irmãos? Ambiente, o ambiente influencia o que nós somos e o que nós seremos, é por essa razão que Josué está preocupado, criando um ambiente de recordações, criando um ambiente de lembranças sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre o que Deus faz, e eu quero dizer a você, nós não vamos sair levantando colunas de pedras aqui em Jaraguá do Sul, porque Deus tem mais do que coluna de pedras aqui, Deus tem você irmão, e Deus tem eu, e Deus tem nós aqui, para que alguém veja e diga, tem alguma coisa diferente aí, uma geração que experimentou coisas mais profundas, Josué vive o presente preocupado com o futuro, o presente para uma geração é maravilhoso, cheio de experiência, de testemunhos, de acontecimentos, mas Deus não é só para a minha geração, o que é passado irmãos, um dia foi presente, tudo que é passado, um dia foi presente para alguém, você conta uma história sua, que é lá de 20 anos atrás, mas um dia aquilo fez parte do seu presente, um dia aquilo fez seu coração vibrar, um dia dia aquilo fez você ser alguém de influência, e eu quero dizer aos irmãos, Josué estava dizendo, não pode, o Deus que abriu o Jordão para nós passarmos, ele não vai mudar, ele vai continuar o mesmo, e eu acredito que ele vai continuar fazendo o extraordinário no meio do seu povo, se o seu povo, se o seu povo crer como nós cremos, Josué estava dizendo, nós não somos um povinho favorito de Deus, não, todas as gerações são capazes de experimentar essas coisas lindas, Josué estava passando dos 80 anos, mas ele soube viver cada presente, porque cada presente tem a sua influência tem o seu momento, não existe passado que não foi um dia presente na nossa vida, queridos, mas é interessante que o que Josué estava vivendo, não começou agora, foi um desejo lá atrás, em êxodo 33 de 11, a Bíblia diz, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, isso era Moisés, depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, não se apartava da tenda, Josué tinha um desejo constante, de experimentar mais Deus, de estar mais perto de Deus, de experimentar a glória de Deus, de falar com Deus face a face, porquê irmãos? Porquê Josué era assim? Porque ele ficava perto sempre de um homem que Deus falava cara a cara, que entrava na tenda e Deus descia, então nasceu uma sede em Josué, eu preciso conhecer Deus como Moisés conhece, eu preciso experimentar Deus como Moisés experimenta, eu preciso ter intimidade com Deus, como meu líder tem essa intimidade com Deus, eu preciso me aproximar de Deus como ele se aproxima de Deus, meu primeiro pastor, pastor Luiz Silva, ele tinha um, os dons de Deus de Deus de vez em quando aparecia no culto e eu ficava doido com aquele negócio, eu ficava, se tem uma inveja santa Lucas, eu sentia uma inveja santa do meu pastor, do pastor Luiz Silva, porque de vez em quando o espírito tomava ele de uma forma irmãos, ele era calmão assim, mas ele falava os negócios assim e dizia, é assim ou não é? e a pessoa caia lá no choro, mistérios, coisas segredos, ocultos do coração e eu dizia, meu Deus pelo amor do teu nome, me deixa eu experimentar, mergulhar nesses poços profundos oh halabaxarabacandaraia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor meus queridos irmãos, Josué sabia o prejuízo que uma pessoa mal preparada pode trazer uma pessoa mal formada espiritualmente, uma pessoa que conhece a Deus meia cara, meia boca, mais ou menos o quanto esta pessoa pode trazer prejuízo, sabe por que razão? porque ele foi com dez homens meia cara espiar a terra de Canaã, dois bem formados, bem preparados, dois com uma fé absolutamente inabalável mas dez deles irmãos, tinha dúvida sobre quem Deus era, tinha dúvida sobre a capacidade que Deus tem de nos conduzir a uma promessa, tinham dúvida da espiritualidade, tinham dúvida do poder de Deus e não tem coisa pior do que servir um Deus que eu duvido dele servir um Deus que eu não sei de fato o que ele é capaz de fazer a nossa geração precisa experimentar Deus na sua vida particular, no seu dia a dia eu não posso ser empolgado simplesmente com o levantar das mãos de alguém mas eu preciso que isto venha palpitar dentro de mim, esse desejo maior por Deus e essa influência de Deus sobre a minha vida este ambiente precisa ter influenciadores, oh aleluia bendito seja o nome do Senhor queridos, os dez espias eram jovens como Josué e Caleb eram os principais da sua tribo, os principais do seu povo, os principais da sua comunidade mas aqueles dez jovens conseguiram desmaiar o coração de uma nação inteira com a sua incredulidade com a sua forma de crer em Deus, com a sua forma de dizer, para que orar tanto? para que tanto oculto? para que ler tanto Bíblia? para que falar em línguas? para que profetizar? para que buscar dons espirituais? para que expulsar demônios? para que morar enfermos? para que falar de Jesus? para que evangelizar? eram mais ou menos esses dez meia boca que na verdade não assumem o compromisso real com Deus e eu quero dizer a você irmãos, a influência de pessoas que conhecem a Deus mais ou menos serão pessoas que passarão para frente um Deus mais ou menos porque a tendência da notícia é ela se distorcer de um para o outro ela enfraquecer de um para o outro, é assim que funciona então se eu recebo e passo mais fraco do que eu recebi a tendência é que o próximo passe mais fraco do que recebeu e vai chegar lá na frente um evangelho light um evangelho que não precisa de jejum que não precisa de oração um evangelho que não precisa de experiência com Deus mas eu quero em nome de Jesus dizer que nós temos uma cidade para influenciar pela graça, pelo poder e pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo o pastor Davi vai pregar para nós aqui que ele teve uma experiência grande lá no Canadá experiência linda que ele estava me contando e ele vai contar aqui mas ele também vivenciou lá o que que é uma igreja que se deixa esfriar onde só tem idosos na igreja idosos por que será que tem só idosos? porque as vezes os pais não conseguem passar para os seus filhos o quanto eles são apaixonados por Jesus doidos por Jesus loucos por Jesus irmãos, o meu filho não vai ter coragem de servir um Deus que eu sirvo meia boca o meu filho não vai se prostrar diante de um Deus que ele não me vê prostrado o meu filho não vai querer adorar um Deus que ele não me vê adorando ele não vai amar uma Bíblia que ele não me vê amando e eu quero dizer aos irmãos que nós vivemos esse tempo nós vivemos esse tempo um tempo de falta de influência o que está acontecendo agora? Josué não podia deixar tudo isso ficar esquecido hoje seria fácil não é? tirar uma foto o rio aberto não é mesmo? tira uma foto põe no Instagram beleza está documentado mas no tempo de Josué não dava para documentar assim tão fácil Facebook, Instagram, Youtube vão fazer filmagem gente Deus parou o Jordão ninguém pode esquecer disso mas Josué não tinha isso irmãos Josué não tinha isso se bem que infelizmente hoje não é? o Instagram Facebook está sendo para postagens e olhe bem Josué 3 e 15 era a estação da colheita o Jordão transbordava sobre as margens assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio a corredeira acima daquele ponto foi interrompida e começou a acumular a água grande distância de lá perto da cidade chamada Adã nas arredores de Zaretã e a água abaixo daquele ponto correu para o mar morto até o leito ficar seco então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó isso não pode ser para nós Josué pensou isso vai ter que ser para muitas gerações eu estou pregando aqui hoje eu estou pregando aqui hoje depois de tantos anos eu estou falando hoje aqui desse grande acontecimento irmãos ei eu tenho certeza aqui que tem pessoas neste lugar que tiveram as suas experiências profundas com Deus Josué estava dizendo vai ter muitas vitórias nós vamos conquistar com a nossa espada que nós vamos para a batalha no corpo a corpo e vamos vencer vai ter muita coisa que nós vamos conquistar com a nossa sabedoria com a nossa estratégia mas nós não podemos viver mostrando só o que nós somos capazes de alcançar com a nossa sabedoria nós temos que ter que mostrar coisas que essas pedras estão vendo? sem Deus elas nunca saíram do fundo desse rio nós temos que ter coisas para mostrar que só aconteceram porque Deus apareceu na sua vida tem que ter coisa para mostrar para o seu filho que não foi conquistada pela sua capacidade que não foi conquistada pela sua pela sua sabedoria pelo seu estudo que não foi conquistada pelo seu esforço pelo seu trabalho mas tem você tem que ter coisa para mostrar para a sua família está vendo isso aqui isso aqui não aconteceria só aconteceu porque Deus apareceu lá naquele dia e pelejou por mim os meus filhos sabem que eu estou vivo por um milagre porque eu contei para eles muitas vezes que eu nasci com 1% de vida que Deus apareceu naquele hospital que o meu sangue foi totalmente tirado colocado todo o sangue do meu pai eu estou vivo pela oração da minha avó então eu sou milagre eu estou aqui hoje nessa noite porque o Senhor Deus é misericordioso e bondoso e você acha que não tem muitos aqui que tem uma história para contar tem irmãos tem muita história nesse ambiente aqui tem muitas colunas de pedra aqui neste ambiente que não podem ser esquecidas que pedras são estas levantou a Josué em coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel quando no futuro o problema está no futuro no futuro muita coisa pode mudar no futuro as friezas podem entrar no futuro as dúvidas podem vir no futuro meu irmão muitas coisas podem ser esquecidas e nós somos tendentes a esquecer depois que estiver tudo bem a gente facilmente esquece as coisas que Deus faz aleluia quando no futuro disse aos filhos de Israel quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais você vai ter uma resposta para dar essas pedras estão aí porque Deus interviu quando no futuro que futuro qual é a igreja que eu e você queremos que o nosso filho frequente se Jesus não voltar qual é a igreja que você quer que o seu filho frequente como será a igreja que seus filhos vão frequentar irmãos a Europa tem diversos templos sendo vendidos diversos templos que foram transformados eu entrei em um deles um bar chique cheio de cafés e de coisas um baita um suntuoso templo que não tem mais nada lá é simplesmente um local chique onde as pessoas vão tomar café tomar chocolate quente onde as pessoas vão para se encontrar não existe mais lá um lugar para congregar santos na presença de Deus talvez essa geração esqueceu de levantar as pedras e dizer ei o Deus do passado é o Deus do presente ele não vai mudar esse Deus vai continuar o mesmo queridos uma geração ela pode vir e duvidar as doze pedras que tiraram do Jordão que Josué levantou essas pedras ninguém poderia tirar daquele lugar sem uma intervenção de Deus esta era a hora de Josué dizer para aquela geração as gerações futuras vão perguntar essa coluna vai chamar atenção alguém vai perguntar por elas meus queridos que nós possamos ter o cuidado de nos preocupar com a nossa geração quantos que talvez estão aqui eu preguei esses dias atrás aqui na igreja e falei para os obreiros aqui na verdade eu falei sobre que culto é esse nosso que culto é esse vosso relacionando a saída de Israel do Egito e ao culto referente a Páscoa ao dia que o Cordeiro iria morrer desde o primeiro dia da instituição já foi perguntado já foi colocado um memorial dizendo vocês guardem isso perpetuamente para as gerações futuras para que um dia eles perguntem que ritual é esse vocês possam dizer no dia que o Cordeiro morreu Israel foi tirado do Egito pelo poder das mãos do Senhor queridos e nós estamos realmente preocupados com as gerações que virão hoje pela manhã nós estivemos aqui na escola dominical falando sobre a vinda de Jesus ontem preguei para os jovens aqui a noite e falei sobre cultura de reino cultura do reino nós estamos vivendo um tempo de tantas influências nós veremos de agora para frente não haverá um filme não haverá um seriado não haverá filme da tarde nem da noite nem da manhã que não tenha nele uma cena de relacionamento homoafetivo isso vai se tornar presente não haverá mais prêmio para filmes que não passem essas coisas e quando não é relacionamento homoafetivo é relacionamento distorcido que começa numa conversa da mesa e termina na cama no primeiro encontro isso está sendo passado para crianças jovens e adolescentes isso está se tornando cada dia mais normal mas a igreja irmãos ela não pode viver segundo o curso deste mundo a igreja tem um senhor a agradar ela tem um Deus a glorificar ela tem uma vida a santificar na presença deste Deus maravilhoso nós não podemos viver segundo as normas que este mundo tenta empurrar boca abaixo não é normal um homem nu e uma criança perto dele e nunca vai ser normal mas o mundo está tentando tornar isso normal nós não podemos vamos lembrar das colunas colunas da santidade do poder de Deus dos dons espirituais tem uma geração famosa hoje na internet dizendo os dons foram para o período apostólico nada mais do que isso sabe por que razão? porque não tiveram coragem de buscar esses dons no jejum e na oração então é melhor dizer que isso é para o passado do que buscar para o presente se você lembrar de escudos de ouro que Israel tinha e foram roubados num período de guerra e a Bíblia diz que o rei que veio depois dele como não teve coragem de buscar o ouro roubado fez escudo de bronze bem brilhadinho fica parecido tem muita gente brilhando bronze porque não tem coragem de buscar o ouro perdido tem pessoa lustrando escudo de bronze porque perdeu a coragem de ir atrás daquilo que foi roubado nós não podemos deixar que o ouro espiritual da igreja seja roubado nós não podemos deixar que os dons espirituais da igreja sejam tirados como se busca isso pastor em que lugar se busca isso está mais perto que você possa imaginar está próximo de nós nós podemos alcançar estas coisas espirituais se nós buscarmos de todo o coração nós precisamos ser uma igreja que anseia mais pelas coisas espirituais Paulo disse quando vos reunis tem cântico tem ensino mas ele diz assim tem revelação tem línguas tem interpretação irmãos a parte do cântico é boa a parte do ensino também é boa mas a parte da revelação das línguas da interpretação aleluia isso marca ambiente isso marca vidas isso marca lugares aleluia bendito seja o nome do Senhor nosso Deus eu me lembro de um rapaz lá onde eu congreguei que ele disse ah falam que Deus fala lá na igreja eu quero ver se esse Deus fala ele pertencia a uma igreja que não conhecia nada de dons espirituais dizem que Deus fala vivem falando ah o Senhor falou comigo o Senhor essa linguagem não pode desaparecer do nosso meio precisa ser comum o Senhor falou comigo e é verdade esse Deus fala realmente conosco aleluia aleluia o Ilen um dia foi no culto igrejinha pequenininha vagem bonita quando ele botou o pé na porta da igreja lá perto do púlpito a irmã Marcília profetizou filho tu que colocaste os teus pés aqui hoje e na tua casa tu duvidou que eu falo no meio deste povo então eu estou falando contigo agora eu sou o Senhor dessa igreja e falo no meio dela aleluia aleluia queridos esse Deus é o Deus que o mesmo Deus de Israel que preocupava Josué a preocupação de Josué deve ser uma preocupação real fale em casa que Jesus batiza com o Espírito Santo fale em casa que Jesus tem comunhão conosco na sua intimidade fale em casa fale com ele porque ele responde busque a ele porque ele encontra com você fale na sua casa você não pode viver um cristianismo superficial lá na nossa casa tem que ter pedra que foi tirada do fundo lá na nossa casa tem que ter provas de que o nosso evangelho não é o evangelho simplesmente mãos da água rasa tem que ter coisa profunda na nossa vida na nossa família na nossa intimidade com Deus precisa ter coisas profundas aleluia e uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará como tem dito observai este rito êxodo 12 quando vossos filhos os perguntarem que rito é esse eu falei ainda há pouco respondereis é o sacrifício da páscoa do Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas então o povo se inclinou e adorou e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão assim fizeram será que a preocupação de Josué era real? Juízes 2 e 8 a Bíblia diz Josué filho de não servo do Senhor morreu aos 110 anos foi sepultado na terra que havia recebido com herança na região montanhosa de Efraim ao norte do monte Gaás este homem marcou seu tempo ele ficou ele foi contra a maioria para defender a promessa de Deus foi humilde servo obediente a Moisés substituiu o maior líder da história de Israel experimentou o dia mais longo da história quando ele orou para que o sol parasse mas ele foi embora irmãos a minha geração minha geração de quando eu converti foi uma geração de muita oração uma geração que me levou para oração que me levava para oração nas casas que não tinha horário para terminar que orava duas três horas quatro horas uma geração que buscou dons espirituais e não parou de buscar enquanto não recebia uma geração que desejava expulsar seu primeiro demônio e eu quero dizer a você eu estou com cinquenta e quatro anos eu converti com dezoito anos de idade e às vezes eu fico preocupado pensando meu Deus será que eu não estou envergonhando essa geração será que eu continuo buscando com o mesmo anseio o mesmo desejo a mesma sede a mesma fome de querer ser usado por Deus ou será que já cansou não eu preciso ter desejo de continuar sendo Josué estava com cinquenta anos e abrindo com oitenta anos e abrindo Jordão Caleb com oitenta e cinco anos ele disse eu estou tão forte hoje quando quando eu fui espiar a terra lá atrás com vinte anos de idade eu estou tão forte quanto aquele tempo que eu fui espiar a terra ainda jovem e eu quero dizer a você que está aqui nessa noite meu irmão não é só envelhecer não envelhecer é uma bênção porque só tem um jeito de não envelhecer é morrer novo mas eu não posso envelhecer irmão sem experiência sem graça sem poder sem autoridade nós temos que ser uma geração que morre mas morre falando em mistério que morre mas morre profetizando que morre mas morre com comunhão com Deus bendito seja o nome do Senhor a Bíblia diz que Josué morreu e levantou outra geração e esta geração que eu não quero que levante uma geração que não conhecia o Senhor e nunca ouviu falar das suas obras e nem dos seus feitos que não levante uma geração dessa em nosso meio Lucas mas que levante uma geração que tem sede Davi tem fome de Deus como diz aquele livro caçadores de Deus que levante uma geração que a igreja não perca sua essência sua autoridade espiritual que haja em nosso meio pessoas que desejem pastor Cláudio eu preciso buscar dons espirituais que haja voz profética em nosso meio mas pastor tinha tanta meninice lá atrás meu irmão eu sou fruto de muitas profecias teve da carne teve também quantos aqui tem pelo menos uma profecia que lhe influenciou tem tem muita coisa boa dos dons espirituais meu irmão aleluia nós não podemos abandonar nós não podemos viver somente de pedrinha tirada da beira do rio nós não podemos viver de pedrinha que a gente tira com a própria mão nós não podemos viver de mostrar só conquistas nossas olha que templo bonito que nós construímos grande porcaria olha lá que terreno que a gente comprou isso não vale nada vai ficar tudo aqui para o anticristo mas nós precisamos ter pedras que foram arrancadas do fundo só Deus poderia ajudar a tirá-las de lá aleluia nós não somos construtores de império meu irmão porque nós já temos um rei nós já temos um senhor e nós já somos súditos desse rei nós não construímos império nós simplesmente somos súditos de um reino que já está sendo o próprio Jesus disse eu vou preparar lugar para que onde eu estiver vocês estejam também fique de pé irmão eu quero orar aleluia meu desejo minha oração é que o Espírito Santo incendeie corações aleluia e você perca a fome de vez em quando por causa de Deus que você perca a sede de vez em quando por causa de Deus que você perca o sono por causa de Deus às vezes você perde o sono de madrugada não te perturba vai orar não toma remédio vai dobrar teu joelho na sala aleluia quem sabe o Espírito Santo está te acordando de noite não é porque você está perturbado não é porque ele quer avivar teu coração ele quer te dar experiências profundas que ele quer entregar nas tuas mãos bendito seja o nome do Senhor não te perturbe você vive meu querido irmão em um mundo espiritual eu falava hoje de manhã ou falava ontem para os jovens eu disse tem gente que diz minha vida espiritual e minha vida material que vida espiritual é vida material ninguém tem duas vidas não irmão nós temos uma vida só e essa vida entrega ao altar dele o Senhor nunca falou de entregar seu Espírito ele disse entregai o vosso corpo em sacrifício vivo santo e agradável a Deus porque junto com esse corpo vai tua alma e vai teu Espírito para aquele propósito que Deus deseja que ele faça eu nunca vi Espírito adorando a Deus não tem Espírito adorando a Deus aqui na terra não aqui na terra não tem Espírito adorando a Deus aqui na terra tem homens e mulheres corpos se se encurva é teu corpo o Espírito e a alma vai junto se jejua é teu corpo o Espírito e a alma vai junto se ora é o teu corpo é por essa razão irmão que Deus está querendo que esse corpo teu se torne mais flexível aos propósitos dele a vontade dele aleluia aleluia eu preferia frear um monte de meninos profetizando um para o outro como a igreja de Corinto meu irmão em que Paulo tinha que dizer não profetize mais que três não fale língua mais que três se um falar espere pelo outro que nós possamos ter neste lugar um bando de meninos que deseja ser usado pelo Senhor Deus porque Deus está precisando de corações meninos desejosos por serem usados por ele levante a tua mão para o céu para orar comigo oh glória oh que nessa noite corações que estão neste lugar possam ferver de desejo ferver de vontade aleluia de ser instrumentos de Deus oh Deus que nós possamos ter em nossa vida Senhor aleluia amostras de algo que só o Senhor poderia ter feito e mais ninguém que este homem e esta mulher tenha para mostrar em sua casa não somente suas conquistas humanas mas suas conquistas espirituais Josué levantou aquela coluna como um troféu de Deus no meio do seu povo que nós possamos ter Deus troféus do Senhor em nosso meio para mostrarmos a geração que vem e dizemos ei esse é o mesmo Deus o mesmo Deus continua em nosso meio para a glória do nome de Jesus só quem crê diga amém quantos podem adorar ao Senhor nessa noite meu irmão que haja no nosso coração de cada um de nós o desejo de sermos mais íntimos mais próximos e mais achegados ao Senhor meu desejo que Deus abençoe sua casa sua família sua vida que Deus guarde os propósitos no seu coração que o Senhor abençoe o emprego que Ele te deu para sustentar a sua casa empresa que você administra para Deus que ela prospere porque o Senhor está lá contigo que Deus guarde o veículo que você viaja todos os dias e que a graça do Senhor o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus e todos digam amém Olá seja bem-vindo ao Templo que bom estarmos juntos na igreja na Casa de Deus lugar para oração estudo da Bíblia reunião de amigos e irmãos depois de alguns dias de distanciamento social regressamos com cultos presenciais nos templos e falando nisso mesmo com as igrejas abertas ainda são essenciais alguns cuidados para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus durante os cultos e reuniões mantenha os ambientes limpos e ventilados higienize sempre suas mãos e objetos de uso frequente e não esqueça da máscara protetora evite aglomerações respeitando o distanciamento social recomendado para a segurança de todos a propósito aquela recepção calorosa com abraços e apertos de mão deve ser evitada ainda por um tempo tudo bem? e muito cuidado com as crianças é importante que elas estejam sempre acompanhadas dos responsáveis para que também cumpram todas as recomendações de segurança ah e nada de ficar passeando pela igreja após o culto ok? deixe o ambiente assim que as reuniões terminarem e se você apresenta sintomas da covid-19 ou faz parte do grupo de maior risco para a doença adore a Deus por mais um tempo na sua casa acompanhando os cultos transmitidos pela internet qualquer dúvida converse com o líder da sua igreja e desfrute desses momentos na presença de Deus e desfrute aos quais o mundo é é Obrigado.